Música De quebra no gueto com humildade e respeito São bambaia no contexto nós que dá Etiquia suja e dos pecos O rap bom dá aquele jeito DNA tricupeito O som de droga Tem medo, mas causa o medo Tá no jogo, vai buscar Eita nego, ligo, sou do que a maloca Tá no ar Os pipoca não é foda, eu me põe pra representar Tem que atua, tem quem julga Tem quem se deixa julgar É meu alto, é tudo Eu vim de perto, sinto A maldade corrompendo nessa terra De cair, seduzido Iludido, arrastando eles pro fim Lealdade a quem sobrou Eita dos irmãozinhos que tão por mim Se compensa, cena tensa A opção de droga é problema Ele pensa, não te lema Com esquemas escapadas ao gema Vida intensa, recompensa A loucura é a cura da doença Na vivência, pela ofência Polícia, arma, droga, violência Dos pés do morro dos moleque, droga e má Excluído pela napa Se armou e foi buscar Cumprindo a profecia que o profeta não quis narrar Ferro, me forma a ferra, abraço o bichos em circuito da chão O lombro é mato Entende de fato que falam Na blusa só os lombro é mato Mas com humildade quanto porra Na quina do corre, na funda do golpe No peito da morte, nego quer vencer Daquilo e a morte, o azar e a sorte Daquilo e choque, eu cansei de ver Histórias vividas, sofridas reais Daqui da babela, narrada por quem Sou eu que a gente segue, quis ir mais além Cumprindo a cela, diz o que cê tem Big Crack tem Bagulho moion e a cena tá triste Etnia, DNA e Eticão Alto Calibre, porra